Na presença dos enviados de sua santidade, tem início a discussão com a palavra João D'Anse Escoto. Justifique suas teses. A Santíssima Virgem Maria sempre foi imaculada, sem pecado desde sua concepção. Porém, ela não teria sido, se não fosse preservada do pecado original. Jesus é mediador perfeitíssimo e a preservou também do pecado de Adão. Você já terminou? Por que não argumenta mais? Ele disse muito mais a nós. A regra seráfica diz para ser breve. Eu pensei que o feio Escoto soubesse argumentar muito mais. Então os franciscanos ensinam a falar de forma tão pobre. Para mim é uma glória seguir a regra do meu pai, fundador Francisco, que por amor de Deus e da igreja deixou tudo o que tinha para ser pobre e assim praticar o evangelho de Nosso Senhor. É bom argumentar mais. Parece necessário nesta circunstância. Frei, se o senhor me ordenar, eu continuarei. Então continuemos. Atenham seu argumento, por favor. Sem ofender ninguém. Existem... Três modos para demonstrar que Maria foi preservada do pecado original. Primeiro... Já que Deus é onipotente, deve não só poder sanar os pecados, mas também ter venidos. Se apenas os sanasse, por exemplo, perdoando-os, não os sanaria de um modo perfeitíssimo. Devia fazer de modo com que ao menos um filho de Adão nascesse sem culpa. Por isso, ele preservou Maria. Segundo... Jesus, sendo um perfeitíssimo mediador, consegue, pelos seus méritos, afastar toda a pena de quem é reconciliado. Ora, o pecado original é uma pena maior do que a pena de não poder ver a Deus no paraíso. Porque entre as penas das criaturas inteligentes, a maior delas é o pecado. Portanto, se Cristo foi o reconciliador perfeitíssimo, ele devia fazer com que ao menos uma pessoa fosse preservada do pecado original. Terceiro... Uma pessoa só pode ser plenamente reconciliada por Jesus quando recebe dele o bem supremo que só ele pode dar. E com Cristo se pode obter a inocência. Ou seja, a preservação da culpa, ou já contraída, ou a ser contraída. Ninguém teria Cristo como sumo mediador se ele não tivesse preservado ao menos alguém do pecado original. E com Cristo que soube, e com Cristo que soube, Todas as coisas que escoto diz São anuladas com uma pequena Uma simples observação Maria Teve as carências comuns A nossa natureza Como a fome Como a sede A dor e o cansaço Todas as penas Infrigidas aos homens Por causa do pecado original Portanto Maria Teve o pecado original Fazer-me digno de louvá-la Ó Virgem Santa Dai-me força contra os teus inimigos Reconciliar alguém Quer dizer afastar dele as penas inúteis Deixando-lhes ao invés Aquelas que podem lhe ser úteis O pecado original Teria sido prejudicial a Maria Mas com os sofrimentos temporais Ela podia merecer Como de fato mereceu Ser acendida ao céu Todo homem Deveria ter naturalmente A justiça original Mas está privado dela Pela culpa de Adão Porque ele herdou a culpa De seu ancestral Ora Então se a alguém É dada a graça De nascer sem pecado algum Não será por mérito próprio Mas por mérito de Jesus Porque teria o pecado original Se Cristo Não o preservasse com a graça Ora Como se pode conferir a graça Depois do primeiro instante Ela também pode ser conferida No primeiro instante Deus tem este poder Porque é onipotente Como de fato fez com Maria Que ganhou este amor Suportando os sofrimentos da vida De maneira exemplar E ele ganhou Ainda não Meus irmãos é que vão contra-atacar Vejam Visto que a hora já vai alta Faremos o intervalo Para que possamos Nos alimentar E rezar Parece que alguns deles Se convenceram Como eu Nossa E como eu Muito bem Muito bem Meus parabéns Meus parabéns Bravo Meus parabéns Belas palavras Nós conseguimos Eu vou falar com ele Eu vou falar com ele Graças a Deus Eu vou falar com ele Vai ser um ativo As teses de escoto São convincentes E não temos respostas válidas Mesmo que seja desconcertante Temos que admitir Não se contradiz Os ensinamentos Dos doutores da igreja Mas o que responder Que seja razoavelmente válido Frei Tomás E os outros mestres Não podem ter errado Deve existir Alguma resposta E de fato existem E se ninguém tem coragem De enfrentá-lo Eu mesmo farei Como já anunciam Enviados papais Vamos ganhar tempo Escoto pode ter razão O senhor É o exemplo Do desastre Que escoto pode causar Com as teorias dele É preciso vencer Essa disputa E já sei O que perguntar Uma vez que meu confrade Teve um mal estar E considerando Que temos o mesmo pensamento Sobre o assunto Ele me pediu Para substituí-lo E continuar a discussão Isto seria contrário As regras da discussão É verdade Mas se poderia fazer Uma exceção Meu confrade Não está em condições De continuar Agora se o mestre João Escoto Não concorda Eu poderia Eu peço para me retirar E para consultar Meus caros confrais Para mim está bem Os enviados papais aprovam? Assim seja Maria Foi concebida Como todo mundo Ou seja Da união entre um homem E uma mulher Portanto A sua carne Foi manchada Como todos os homens O corpo Mancha a alma Assim O corpo Manchou a alma De Maria Eu creio que a mancha Também Permanece No corpo da criança Depois do batismo Mas o pecado É cancelado Pela graça Diga-me Pode Deus não Perceber o momento Da geração Pode um instante De tempo Não ser percebido Por ele Ele que é senhor Da eternidade Será que a natureza É de fato Mais forte Para manchar Do que a graça Para santificar Portanto A graça foi infusa Na alma de Maria No primeiro momento De sua concepção Podia Convinha E portanto Fez Se Adão Não tivesse pecado Os homens Teriam sido Transportados Diretamente De um estado De graça A um estado De glória Após um determinado Período de tempo A Virgem Maria Não contraiu O pecado De Adão Portanto A ela competem Aqueles privilégios Dentre os quais Principalmente Estão A imunidade Diante da corrupção E a assunção Ao céu De corpo E de alma Mas a Virgem Morreu? Morreu? Atenção Admito que sim Digamos que morreu sim Não em consequência Do pecado original Porque ela não o tinha Mas para imitar Perfeitamente Jesus É fato Pode-se morrer De amor O cântico dos cânticos Nos diz Ó filhas de Jerusalém Eu lhes conjuro Se encontrarem o meu dileto Dizei-lhe que desfaleço De amor Sustentem-me com flores Confortem-me com frutas Porque de amor Eu desfaleço Antes que o dia acabe E as sombras desapareçam Retorne Ó meu dileto O amor É forte como a morte Aplausos 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 O vencedor é o escoto João Danz Scoto Venceu a disputa Na universidade de Paris Em 1305 Faleceu em Colônia Faleceu em Colônia Três anos mais tarde Em 1308 A 8 de dezembro De 1854 O Papa Pio IX Proclamou solenemente O dogma Da Imaculada Conceição de Maria João Danz Scoto Foi beatificado por João Paulo II Em 20 de março de 1993 Aplausos 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 Aplausos